Eu ia não lavar aquilo, desculpe-me, desculpe-se, espera aí. Carmo, olha o teu irmão pelo bolso. Espera aí, espera aí. Obrigado, não é? Se não és tu. Joga mais uma, joga mais uma. Joga mais uma. Vai, vai. Eu sabia o que fazia, xixi tão rápido. Às vezes descobrimos isso.